E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio de hoje nós vamos trabalhar, porque hoje é o dia que termina com 7 no número do calendário O que significa que a 777 está em promoção e muita gente está lá O que significa também que nós precisamos dar uma mãozinha pra Shibuya Senpai E se nós fizermos isso com maestria, nós ganharemos charme pra caramba É sério? Cara, o que você faz aqui? Eu nem devia estar aqui, garota Por que você sabia que eu ia vir pra cá? Ai meu Deus, ela realmente melhorou suas habilidades de investigação, não é? E aí, o que você quer comigo? Ou melhor, com essa Shonen Jump aí na sua mão Definitivamente você está lendo certo Eu não consigo interagir com ela Calma lá, vem pra cá Vem, vem Não, deixa pra lá que você dói dentro Ela ligou pra ela, deixa ela cuidar da vida dela lá, que eu cuido da minha Enquanto ela cuida da minha também, eu acabei de perceber, ela está me vigiando Bom, vamos lá É hora de irmos para o nosso emprego, ganhar charme Porque não dá pra cuidar de uma loja de conveniência sozinha, não é mesmo Shibuya Senpai? Mas antes Será que ela está aqui me esperando? Não, ela não está, tudo bem Enfim, Shibuya Sen está o caminho Como eu queria que eu pudesse fazer um confidante com a Shibuya Sen, cara? Seria incrível Imaginou só No final dele, nós dois Temos um caso E o nosso chefe nos demite, seria incrível Ok, vamos lá Ah, eu não lembrava dessa porta se abrindo assim Que bonito Oi, Nanami Por que a gente chama de Shibuya Sen, afinal? Seu nome é Nanami Shibuya? Ou Shibuya Nanami? Eu podia jurar que seu nome era Shibuya Tá bom Ah Deixa pra lá, talvez eu só te chame disso porque eu te conheci aqui Ai, essa fila não acaba Apenas mantenha calma e não se esqueça do seu sorriso Essa black box aí é só uma caixa de pano preto Tem um código de barras na parte de trás do logo da companhia E também essa bermuda aí de manchas de tigre Elas vão ser perfeitas pro Bean Throwing Day Bean Throwing Day Eu acho que sei o que ele está falando É um festival que tem lá no Japão Setsubu, eu acho que é o nome Enfim, nada de especial Tá vindo um montão de clientes rápido Você tem que encontrar os códigos de barra de pressa Antes que fique mais cheia a fila Então, as calças de tigre O código de barra dela ficava dentro da coisa Isso, boa, escaneia Será que isso é alguma roupa de evento? É, Mundo, eu acabei de falar Tá legal Você escaneou o código com perfeição Uh, acabou? Uh, oi Shibuya Senpai Bom trabalho, cuidando de tudo Valeu Eu estava pensando em como seria bom te ajudar Você fez um ótimo trabalho Foi uma grande ajuda Obrigada Continue assim Bom trabalho aí agora Você aprendeu como lidar com os outros clientes já Com isso nós ganhamos Três pontos de charme Talk about charm Você fez um bom trabalho lidando com os clientes hoje Você com certeza vai ser pago por isso É, eu fui bem pago por isso E é melhor agora ir pra casa Cara Eu estou mandando a ver com os clientes em todas as lojas Fala sério You're back E é isso, Jiro Ok Uh, o Madaroma Uh, palavras cruzadas O Madaroma estava passando ali no TV Eu queria ver, mas Palavras cruzadas é mais importante aqui agora Legal Nihonga Cultural artwork Ah É sério Japanese Sushi roper É, eu sei Kimono sash Não sei Tá Não, calma Acho que eu sei Japanese floral art Hum Tá, eu vou pelo mais óbvio Os dois são óbvios A resposta Que é Japanese Vamos Vamos Fazer primeiro esse daqui Que é o nori Que é a alga Que é a É a parada que envolve A dica era A parada que envolve o O sushi No caso, a alga Nori Ah E aqui Pfff 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 É o estilo cultural artístico japonês Acho que eu não expliquei direito O que é Não Pfff 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 Blá, 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 blá Os reis visitaram o Japão durante a época Made. Chamavam isso de pinturas japonesas. Quero literalmente pinturas traduzidas com o nome Nihon e o Gá no final para Artwork. Exatamente. Nihon é Japão, Gá é Artwork. Na real, Gá é muita coisa. Enfim. O que importa é que nós upamos o nosso knowledge. E agora sim, eu posso descansar em paz. Na real, eu vou ver quem nós podemos upar aqui de Confidence agora porque... Hã. Aparentemente ninguém aqui tá muito interessado, mas eu sei uma pessoa que quer muito ver a gente. Ou melhor, duas pessoas. Eu sei que vocês já devem estar um pouquinho cansados do episódio passado que nós só passamos com elas duas, mas... A Carolina Jacin tem outra missão para nós e eu não posso recusar de jeito nenhum porque, como ela mesma disse, é por tempo limitado. Então, por mais que eu quisesse deixar isso pra outro episódio pra não deixar muito monótono, eu preciso fazer isso agora, antes que elas vão embora. Então... É... Manda aí o desafio. É um lugar onde as pessoas jovens vão e... tem a oportunidade de ver fantasias humanas. Ah, isso foi errado. Nós sabemos que tem uma variedade de fantasias por lá. E... É como se fosse um palace, sabe? Sim. Essas fantasias são as cognições das outras pessoas tomando forma. Ah... Você... Acha que tem algum lugar familiar com isso? Bem, então... Você vai nos levar para lá imediatamente, não é? Ah... Eu... Acho que elas estão falando cinema e shibuya. Eu suspeitei, mas... Então, o que você vai fazer? Ainda bem que dessa vez o jogo me deu a resposta. Eu queria poder acertar sempre, mas... Enfim. Oh, o... Cinema? Esse lugar é amaldiçoado ou coisa assim por acaso? Bom... Quando você botar o seu pé lá com certeza vai, Carol, né? Bom... Nós fomos com você para confirmar que fizeram o caminho. E aí? Não é ruim, Brint, inmate. Isso foi legal. Parabéns, prisioneiro. Nós não iremos mais subestimar a imaginação dos humanos. Você pode ter dito que gostou, mas os seus gritos dizem outra coisa. Qualquer um podia ouvir você gritando. Não é à toa que pensaram que éramos alunas do primário. Ah... Cala a boca! Eu só gritei porque aquilo pulou bem na nossa cara. E você também foi igual. Disse ainda você estava morrendo de medo. Bom, aquilo foi certamente uma surpresa. Os olhos e o nariz pareciam que estavam se contorcendo bem na nossa frente. Foi bem isso. Enfim. Tudo começou na hora que eu coloquei aqueles óculos escuros. O que exatamente eram eles? Ah... Óculos escuros eu acho que... Óculos 3D? É o que faz sentido. Ah, então tem algum truque naqueles óculos? Mas os seus óculos são normais, não são? É, por isso que eu não tomei suço. Você estava prestando atenção enquanto estávamos assistindo o filme, não é? Ah... Por que os humanos sequer criam uma coisa tão elaborada e assim desse jeito? A imaginação já não proporciona coisas satisfatadas o suficiente. Mesmo sonhar já parece algo bem melhor do que isso. Por que os humanos iriam tão longe e gastando tanto dinheiro para fazer esses eventos fictícios? Olha, você me pegou, Destin. Eu diria que é pra poder se divertir, mas em alguns casos com certeza é pra fugir da realidade. A realidade pode ser dura às vezes. Então eles querem virar seus olhos para o mundo em que vivem? Mas que resposta mais inquietante? Escapar, você diz. Hum, isso parece um comportamento bem humano. Você não está planejando escapar, não é? Prisioneiro! Ah, não, não, é claro que não. Não importa o quanto você tente escapar, você sempre irá voltar, prisioneiro. Ah... mesmo quando estiver em momentos super difíceis, é inútil tentar fugir de nós. Ou... talvez essa linha de pensamento seja uma outra maneira de tentar escapar? Mas que fantasia patética! Eu aposto que você está pensando em alguma maneira de escapar daquela porta, não é? Nem sequer considere isso, Caroline. Se ele tentar escapar daquela cela, tanto nosso mestre quanto nós, Mês, nós iremos notar imediatamente. Ah, é mesmo? E como você tentaria escapar de Sin? Eu usaria uma colher para abrir um buraco na parede e então colocar um pôster para tapar aquele buraco enquanto eu fugia. O que foi? Arrombaram a porta da cela para ser muito mais impactante. Eles usaram um plano como esse nos filmes que a gente viu lá na prévia deles, não é? Eles seguravam uma bazuca e então explodiam tudo. Qualquer prisioneiro que a pego escapando só pode esperar a morte. Liberdade e morte são as únicas opções para um prisioneiro que está fugindo. O suspense e a emoção é necessária para esse tipo de caso. Você não aprendeu nada com o filme, Caroline? Ou você só estava gostando dele? Cala a boca! O prisioneiro vai dar um jeito nesse pra gente. Diz pra ela como que você escaparia. Você arrombaria a porta ou usaria uma colher? Eu não vou pro lugar nenhum, garotas. Essa não é a resposta que nós estamos atrás no momento. Não importa também, você não conseguir escapar da gente. Não importa o quanto você pense no seu plano. Blá, 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 blá. Eu acho que não faz mal você imaginar um pouco das coisas pra poder fugir da realidade. De fato, hoje nós aprendemos um pouco mais do poder da imaginação humana. Não é à toa que palaces são lugares incríveis e fora das compreensões do humano. Você é livre pra imaginar, prisioneiro, mas tenha em mente que você tem que manter seu foco na reabilitação. Tá bom, Carolina. Dito isso, aqui está sua recompensa. E aí, Frey, E aí, sai! Eu acredito que já está bom por hoje. Agora iremos retornar. Tchau, gêmeos. Eu levei elas de volta para a Velvet Room. Elas não deram tchau, eu tive que levar elas de volta. Esqueci que eu sou o adulto aqui. Acabou! Acabou! Chega de gêmeos! Não vai ter mais por um bom tempo, assim eu espero. Pessoal no trem falando aí sobre os Phantom Thieves. incrível, impressionante, famosos e tal. Estou gostando de ver. Parabéns, galera. São os bons. É aquele calling card que foi enviado na exibição do Madarami? Você acha que... eu acho que foi o mesmo enviado para o Kamashida. As pessoas online estão dizendo que são os Phantom Thieves por trás disso. E já tem até um fansite com um monte de pedidos para eles. Não acredito que existem mesmo super-heróis na vida real. Se isso aconteceu de novo, então provavelmente tem alguma coisa por trás disso. Eu mal vejo a hora de ver quem é o próximo. Eu também não vejo a hora. Ninguém vê a hora. Então, Ryud, você sabe, né? Queremos ficar famosos logo. É bom você botar as mãos na massa aí para trabalhar. Oi, Maruki. Parece que muitas pessoas estão indo para o passeio escolar nos estúdios de TV amanhã. Vocês vão ver um programa, não é? Eu não ligaria de ver. Eu gosto de programa... de talk shows. Ah, e de programa de variedade também. Será que eles vão falar dos Phantom Thieves? Eles certamente têm bastante atenção na TV aquela hora. Eu estou um pouco preocupado com o que pode acontecer se as pessoas da mídia ficarem muito animadas. Oh, mas isso me lembra. Vocês já tiveram a hora de totalitarismo, não é? Ele é uma estrutura de governo que une as pessoas em um único regime autoritário de controle de massas. Na teoria, ele faz as pessoas se unirem mais, mas isso definitivamente é a lógica que eles têm para tentar impor. Isso é, forçando seus ideais para as pessoas. E é assim que as guerras começam. Como você? Tá legal, Turner. Aí vai uma pergunta. Em que momento o totalitarismo supera o autoritarismo? Ou, qual o tipo de diferença entre eles? Em controlar o pensamento do público? não é? Eu acho que essa é a resposta. É, ok. Uou, surpreendente. Mas parabéns. Sim, o totalitarismo é um governo que tenta controlar a cultura, moral e até mesmo o pensamento do público. E para minimizar essa divergência, eles tentam assimilar todo mundo a uma única ideologia. mesmo ler em algum lugar pode ser uma forma de expressar uma simulação pessoal. Vocês todos fazem isso, não é? Eu tento pensar que eu não sou o único aqui. Não é uma habilidade ruim de se ter. Você pode até sobreviver no mundo moderno com leitura. Mas vocês não podem ir muito além. se as pessoas perceberem e tiverem opiniões diferentes, elas podem acabar se ferindo. Uau, ele sabia disso. É, quase. Eu diria que foi um pouco de sorte. Mas, é. Eu gostaria de lembrar a todos vocês de manterem um forte senso de justiça e ter uma mente bem aberta. Para que possamos sempre ter divergências aqui na nossa sala. E eu acho que a aula acabou. é só isso por hoje. Um grande senso de justiça, hã? Precisamos ter certeza de que não vamos perder isso e nem o foco no que acreditamos também. É, claro, mola. Enquanto isso, a gente tentando ficar famoso aqui. E aí, cadê minha limusine? Parece que o principal está tentando ter informação sobre os alunos. Por que você acha que ele está fazendo isso? É provavelmente por causa do Sr. Kamoshida, Considerando o que aconteceu com o Suzuki E-son? Ah? Eu ouvi, principal Koubaia-kaua sabia sobre o sexual harassment também e apenas virou-se e a vista de isso. Eu acho que ele quer saber qualquer rumores agora. Até a futebol foi dito para manter quieto. É o worsto. Então, é o que ele usa Nijima-senpai para? Ah, sim, a rumora tem que ela também conhece. Não é isso horrível? A chica é tão nobre sobre isso também. Nijima senpai conhece? O que é o significado desse princípio Kobayakawa? Por que você postou essa notícia? Foi tudo por sua conta. Eu pensava que o mais informação que você tinha, o mais fácil que sua investigação se tornaria. E... Alguma informação surgiu sobre o caso que eu pedi para você olhar? Não há nada. Eu vou passar os detalhes se algo surgiria. Agora, há um problema mais pressionante. Parece que há estudantes em Xujun que estão sendo atacados por uma organização criminosa. Um estudante que viu o seu posto veio para nós procurando ajuda. Eu gostaria de pedir uma contra-meja. Não é isso algum tipo de erro? Eu não acredito que isso aconteceria com os estudantes da nossa academia. Agora não há tempo para esses problemas. Ainda há uma preocupação sobre os fãntomas. Mas nós recebemos uma solicita para ajuda. Eu estou bastante ocupado no momento. Se você deseja fazer algo, você precisará de atingir em sua própria. Senhor, você está seguro sobre isso? Eu ainda estou investigando o caso do seu mesmo. Sim, isso é correto. Isso funciona perfeitamente. Minhas intenções estão ganhadas frutas. Essa organização criminosa deve ser o fator conectante. Se você procurar esse problema criminoso, você provavelmente encontrará informações sobre os fãntomas. Mas isso é absurdo. Então, digamos que essa rumora é verdade. Você deseja ignorar esses estudantes em problemas? Eu... Sua irmã iria ter resolvido isso facilmente se ela fosse em sua posição. Minhas expectativas de você são muito altas. Eu espero que você não se desprende. Meu Deus, essas aulas parecem não terminar nunca. Então, que tipo de pessoa vocês acham que é um alvo melhor do que o Madarami? Hum... Não sei... Bela resposta, hein? Bravo, maravilha. 10-10. Eu acho que tem que ser alguém que todo mundo na cidade já conhece e fala. Isso é uma descrição bem vaga, para falar a verdade. Não temos nenhuma ideia mais específica. Alguém que você realmente conheça, talvez... Ah, um político talvez seria uma boa... Ah, sim. Essa é uma boa linha de pensamento. De qualquer forma, precisamos de alguma pista antes de começarmos qualquer coisa. Nós temos que ir atrás de alguma coisa assim também, não é? Se ao menos tivéssemos um alvo grande só esperando por nós. É, como se realmente tivesse alguém esperando para ser preso, Ryud. Finalmente! Nossa! Ei! Amanhã é o seu passeio na TV, não é? Talvez o nosso próximo alvo seja uma celebridade. É, talvez sim, talvez não. Maybe yes, maybe no... Como você conseguiu o meu número? Eu achei que você não... Hã? Eu passei meu número para ela. Eu podia jurar que eu não tinha passado, porque o celular dela estava ruim no dia. Eu estou com medo agora. Eu estou realmente muito assustado aqui. Gente, chat, me ajuda! What the fuck? A Yoshizawa conseguiu meu número! Eu acho que é o meu charme, não é de Phantom Thief. Deve ter atraído ela de algum jeito e ela acabou descobrindo o número de alguma forma, tá bom? Nós vamos nos dar bem agora! Senpai, você tem um tempo livre hoje? Pode crer que eu tenho para você! Eu tenho todo o tempo livre! Eu estava pensando em fazermos o nosso acordo começar. Não como se tivesse uma hora melhor do que agora, não é? Nós podemos começar a fazer os básicos. Claro! Nosso acordo era... A gente saia junto e... Namorava, né? Ah, obrigada! Que tal irmos no parque Nakashira? De novo lá? Meu Deus do céu! Por que as garotas amam aquele lugar? Oh! Oh, droga! Você ouviu eu reclamando? Ah, desculpa! Eu nunca sei quando esse celular está funcionando mesmo! Ah, ufa! Saved! Enfim, vamos para o parque Nakashira! Eu te vejo lá! Ela é! Nós vamos sair com a Yoshizawa! Olha pra ela! Que garota incrível! Nada mal, Terna Senpai! Você é bem flexível! E você aprende tão rápido! Nesse ritmo, você vai acabar tendo todos os básicos num piscar de olhos! O meu corpo não aguenta mais nem sequer ficar de pé igual a Kasumi! Ah, é tudo de acordo com a harmonia interna que nós temos com o nosso músculo mírico! Ah, eu não sei como explicar bem isso! É, é isso aí! Ciência! Biologia! Bem, eu fico feliz de ouvir isso! Eu literalmente disse que só tínhamos começado o nosso treinamento! Ah, ginestras de nível expert são lindas! Mas, elas demandam muito alongamento! Ok! Vamos continuar! Então eu me alonguei com a Kasumi! Eu acho que já basta de alongamentos por hoje! Bom, trabalho, Senpai! E, ahm... Eu gostaria de continuar com os treinamentos, mas... Eu não tenho certeza se vou conseguir no momento! Vamos estar numa boa fase em que eu acho que eu posso me esforçar o meu máximo! Ah... Da próxima vez, então, talvez... Obrigada por entender! Eu não entendi, mas... Você se lembra de quando eu disse que eu queria conversar com você sobre uma coisa? Não, mas... Pode falar! É como se... Como se eu estivesse em uma certa crise, sabe? Não importa o quanto eu pratique, eu não consigo melhorar! Ela até foi a minha treinadora pra saber disso, mas... Ela me disse que... Na ginástica leva tempo mesmo! De acordo com ela, eu... Preciso pensar em... Quem eu realmente sou! A ideia de... Não parar de fazer ginástica... Ela quer que eu... Que eu... Dê um tempo! Oh! E o que você vai fazer agora? Eu... Eu nunca tive esse problema antes, nos treinos... Mas agora, eu... Não faço ideia do que fazer! Então... Ahm... Eu quero que você me ajude! Mesmo que não estejamos fazendo ginástica... Você... Pode continuar ao meu lado! Ua... É claro que sim! Ah... Sem problemas! É sério? Nossa, muito obrigada! Agora eu tô lembrando do que a minha treinadora dizia! Ela diz que... A melhor arma da Kasumi... Sempre foi a sua bravura! E honestamente... É... Isso era verdade, sabe? Eu não tinha medo de nada! Era super confiante! Ginástica era um desafio divertido pra mim! Mas... Quando eu comecei a ter aula no ensino médio foi... Quando eu caí em crise! Eu fiquei mais alta e... Teve um outro... Problema! Eu não consigo me mover bem quando eu quero! É como se... O corpo nem fosse mais meu! Eu meio que caí em depressão e... Fiquei super mal! Mas... Quando você me ajudou em Shibuya... Eu percebi uma coisa! Acredite, eu... Também percebi! Percebi o quão fofa você era! Quando eu vi o quão brava você era! Quão confiante você estava! Eu sabia que você estava fazendo a coisa certa! Se eu ficar com você, Senpai... Eu... Acho que posso aprender a conquistar a minha confiança de novo! Bom... Vamos me sentar, porque não... Não conheço nada! Ótimo! Obrigada! Você é bem estranho, Senpai! Eu... Não achei que você fosse aceitar isso! Bem... Eu vou tentar retornar no favor quando eu puder! Tá legal? Tá legal! Aham! E depois de uma aula com a Kasumi... Nós podemos usar o Tumbling! Que é basicamente você desviar de uma Shadow... Que te acerta... Propositalmente quando você está despercebido... E você não toma o N-Bush dela! Oh! Com licença! Esse é o seu toque, sério? É, melhor eu ir! Eu tenho um encontro com a minha treinadora! Eu vou pra casa agora! Bom... Tenta não se arrepender da nossa promessa! Graças ao treinamento da Kasumi... Eu sinto que eu tenho mais energia! E mais 5 de HP! É, Anie! Bom... Eu deveria voltar pra casa com os meus pertences! É! Não seria bom deixar eles lá no parque? Seriam provas para as outras garotas... De que eu saia com uma outra menina... Ah, obrigada por... Treinar comigo hoje, seu pai! Você está se sentindo dolorida depois de tudo aquilo? Você colocou muito esforço em músculos que não estavam acostumados... Então, por favor, faça massagem neles quando for dormir! Mas eu estou tão feliz que você aceitou o nosso acordo! Eu fiquei tão aliviada! Do nada eu fiquei com tanta fome e... Meu sombra não conseguia parar de roncar no nosso encontro! Ai, meu Deus! Eu acho que eu estou apaixonado! Muito obrigada! Eu não sei... Exatamente se isso é um elogio, mas... Enfim... Uma dieta excessiva tende a fazer as pessoas ficarem doentes, mas... Parece que tem um efeito oposto em mim! Mas já que você está me ajudando tanto, eu... Vou fazer o que for preciso para manter a forma! Eu espero que você possa me ajudar na próxima vez, seu pai! Eu... Falo com você de novo outra hora! Muito bem? Até mais! Se você aí que está vendo esse vídeo... Você parece um pouquinho que seja com a Kasumi... Me liga, por favor! Oh! É ela? Ah, droga! Oh! Vocês sabem que nós vamos para a TV amanhã, né não? Ou para a estação de TV! Estava pensando que podíamos encontrar o nosso próximo alvo lá! Oh, é mesmo? Nós sabemos que celebridades são cheias de podres e tudo mais, não é? Não tinha um momento da internet melhor para esse vídeo sair do que hoje, não é? Com tanta grana, eles provavelmente devem pôr as mãos em coisas meio suspeitas e tudo mais! Hum! Essa frase parece um pouco imoral para mim! Eu não concordo com ela! Cara, por que você sempre tem que reagir de um jeito estranho? Enfim, ahn... Nós... Temos que observar as gravações amanhã, certo? Oh! Nós vamos estar na TV, não é? Bem, nós vamos estar no meio de toda a plateia, então... Qualquer aparição vai ser tipo dois segundos! Hum! A gente não chamar muita atenção, entendeu? O Yusuke está tentando muito ser o nosso pai aqui! Fala sério! Ó! Quem aqui quer sair com a gente? Absolutamente ninguém! Ahn... Eu estou pensando seriamente em fazer o Sojuro! Ou melhor, não fazer o Sojuro! Isso seria extremamente estranho e errado! Mas... Mas... Antes de fazer isso... Ahn... Eu acho que eu nem tenho o Persona dele! Eu vou distribuir pegar o Persona e... Aí tudo bem! Vamos lá! Ok! Conseguimos o Persona que eu queria! Quero o Persona da Arcana Hero Face, o Orobas! E agora eu posso fazer o que eu queria! Se vocês querem aumentar os seus pontos com o Sojuro... Vocês tem que ter o Persona da Arcana pra fazer isso! Tá legal? Assim vocês vão ganhar pontos extras com ele aqui... Quando vocês forem limpar o banheiro! E tem malditos clientes aqui! Show! Show, 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 show! Eu quero limpar a casa! Anda! Vamos embora! Isso! Pelo amor de Deus! Legal! Vamos limpar esse lugar! Eu vou ganhar kindness aqui! Sim! Esse é o melhor jeito possível de aumentar pontos com o Sojuro! Olha lá! Nós ganhamos kindness e aumentamos os pontos com ele! Ao invés de simplesmente falar com ele, é aumentar o ponto uma vez só! Vê se limpa isso direito, entendeu? Mexe o seu corpo igual você mexeu quando estava saindo com a Akatsumi! Hum... E essa postura? A Akatsumi não vai gostar nada disso! Por que o Teu está inventando as frases com a Akatsumi? É porque ele não tira ela da cabeça? Provavelmente! Legal! Tá limpo e cheiroso! Igual a Akatsumi! Ah! Parabéns! Você ganhou kindness! Tomara que você impressione a Akatsumi com esse kindness! Talvez não a Akatsumi, mona, mas... Outras pessoas vão adorar conhecer um cara tão carismático como eu! Enfim, chega disso! Vamos dormir! E isso é por isso que recrutamos apontadores para ajudar a fazer shows de televisão! Eu tenho certeza que você conhece sobre as frases comércios? Bem, essas são realmente apontadoras 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 apontadoras! Para sumir as coisas, apontadoras são vitalmente importantes para a produção de produção, e... Ah! 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 Você deveria continuar ouvindo, mano. Por exemplo, Soap-Oper reruns são apresentados no dia, onde as alluring newswomen são transmitidas no dia. Portanto, o departamento de schedule é onde decidimos o tempo que transmitimos o programa. Eu acho que você poderia dizer que é o lugar onde o departamento é determinado. Pode ser mais evidente. Então, eu acho que você poderia dizer isso. Então, as melhores partes são feitas para cortar o programa para a altura desejada. O lugar onde este filme foi filmado é a sala de edição. Ei, quanto tempo vai para isso? Eu sinto que... eu não vou passar. O que está acontecendo? Eu não posso resistir todo esse ruido. Ei, cara! Minha desculpa. Eu lhe deixo de sair logo. Agora então, é hora de fazer um pouco de experiência de hands-on. Caramba! O que acha que ele é esse? Olá! Você quer estar na televisão? Hum? Você tem um botão quebrado. Ah... Eu estou em uma jornada de escola. Só dê-me uma chamada se você está interessado. Eu gostaria de agradecer uma mensagem de você, dia ou noite. Ah... Sim... Eu gostaria de agradecer a minha cara. É evidente o que ele está fazendo. O que é isso? Esses adultos me importam de qualquer coisa que as coisas? Eu vou desculpar seus estúpidos caras. Caramba! Vou desculpar. Você deveria estar agindo como bons alunos hoje. Eu entendo que você está cansado. Mas por favor, não causas nenhum problema. Ok? Bem, então... Uh... Vamos ver o que é para ser em A.C. Oh... Isso significa Assistante Camera. Quando estamos movendo cameras, precisamos de pessoas que podem manter os cabelos que podem se desculpar. O cabelo vai fazer. Parece que ele tem energia para ter também. O cara próximo dele... Você pode virar, se você estiver se sentindo. Vamos. Vamos, pegar os cabelos. Dê-me. Isso é terrível! Isso é terrível! O que é isso? Isso é totalmente amizade de mim. Oh, Isso é terrível! Going to the bathroom didn't even make me feel better Quiet down, will you? I get how you feel, though Sucked for the both of us We gotta do more of this tomorrow, too? No flaking out, Ryuji I know, I know I gotta be a good boy, right? Being phantom thieves ain't easy That reminds me We get to go home straight from here today We don't spend much time in this area So why don't we relax and check out some shops beforehand? Oh, I know a place I wanna go to that huge pancake-looking place we passed on the way here It looked delicious What was that? Oh, you mean Dome Town? The round part is a baseball stadium Then along the outside, they've got an amusement park It's right in the middle of a business area But they have some pretty hardcore rides there, too Alright Let's go I'll show you just how courageous I am Going on a scary ride doesn't really prove any kind of courage I'd like cats can get on anyways Really? Really You might be able to sneak in if you stay in the bag, but You'd totally puke if you did that But, uh Let's just go to Dome Town I'm really feeling it now Me too My stomach's ready for roller coasters Ah, I think I'll pass on the puke rides Excuse me I couldn't help but notice your uniforms Are you students of Shujin Academy? Yeah, what do you want? I happen to be passing by, so it seemed polite to greet you We'll be filming together, after all Ah, where are my manners? My name is Goro Akechi Akechi? Filming? What? You a celebrity? Only to the extent of appearing on TV a couple of times Oh My apologies I truly was just passing by I must be going There's a briefing for tomorrow's recording that I have to attend So, you're going to go have cake now? I missed lunch today, so I'm quite hungry myself Huh? Cake? What are you talking about? Oh, am I mistaken? I thought I heard something about delicious pancakes No matter Well, see you tomorrow That guy's got to be some kind of startup entertainer or something He's never going to get popular with that kind of hair, though You don't get it It's fine We'll see him again tomorrow anyways Come on, let's go to Dome Town All right Hey, can we skip the vomit machines and get cake instead? I feel like I'm going to puke Oh, for real, my stomach's churning This is why I spoke against it Dude, it's not fair Using your cat hood as an excuse Only at times like this Anyway, are you guys feeling hungry? How about some pancakes? Let's go home We have another full day ahead of us tomorrow Hey, this was the day in the end of the day They're going to film us on the TV tomorrow, right? Ah, yes Vem? Tenta não se destacar demais, entendeu? Isso é coisa do Ryuji Pode deixar, eu vou tentar não ser muito Ryuji amanhã no programa de TV Cara, eu terminaria esse episódio por aqui Mas, basicamente Eu quero que o show continue Ele não pode parar Como os próprios programas de TV dizem Então, vamos continuar Até finalmente terminarmos essa parte do programa de TV Ai, Jimin, com esse episódio longo Mas lá vamos nós Eu posso? Não, não posso Tá legal Eu quero fazer alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa Talvez Não tenho nenhum confidence Pra ser sincero Eu acho que eu vou Eu vou limpar o LeBlanc de novo Ver se eu tenho algum DVD aqui pra assistir Eu tenho Eu tenho Será que eu vou aumentar o meu kindness? Ah Eu vou limpar o LeBlanc de novo É mais fácil Eu aumento o meu ponto com o Soju Vejo se ele tá interessado em Conversar com a gente finalmente Porque tá complicado Preciso de mais um nível no meu confidence com ele Ou, aliás, é Preciso de mais um nível no meu confidence com ele Pra poder travar finalmente Então Vamos começar Soju É bom você ficar interessado E sair comigo, cara Ou Me ensinar a fazer café Como preferir Nice Mr. Akechi's coming on Ah, it's Akechi! Oh, he's so cool Ain't that the guy from yesterday? Cutting back from commercial 2, 7, 6, 5 seconds till start 4, 3 And now On to the hottest meet and greet Segment of our show After his last appearance Was so well received We decided to bring back This fine gentleman today It's the high school detective Goro Akechi Hello there Akechi-kun Allow me to be blunt For just a second What do you think Of these justice-oriented Phantom thieves? If they truly are Heroes of Justice I sincerely hope They exist Oh, so you don't deny The possibility That they're real I may not seem like it But I sometimes wish That Santa Claus Actually existed Although if he did I'd have to arrest him For breaking and entering But hypothetically speaking If these phantom thieves Are real I believe they should be tried In a court of law That's quite the statement Are they committing crimes? Some people even say That the thieves Are actually helping Their victims Abandon their evil ways What the artist Madarame did Truly was an unforgivable crime However, they're taking The law into their own hands By judging him It is far from justice More importantly You should never Forcefully change A person's heart You have a point These people are calling Themselves the phantom thieves After all Amazing as always Akechi-kun I could listen to you For days You have the most Radiant charisma I have to say though I would be embarrassed If it turns out These phantom thieves Don't exist If that were the case I'd summarize it Into a report As a school project Now then Let's try asking Some students The same age As a Ketchi-kun About the phantom thieves First Please press your button Now If you think The phantom thieves Exist Of course They do About 30% or so What are your thoughts Akechi-kun I'm a bit surprised That's higher Than I was expecting I'd love to hear Some more detailed Opinions On the phantom thieves Actions All right Let's try asking This student here Hypothetically speaking What are your thoughts On these phantom thieves If they were real You say that With such firmness This completely Goes against the opinion You had about them Being tried by law Akechi-kun Indeed It's rather intriguing To hear such a strong Acknowledgement In that case There's one more Question I'd like to ask If someone close to you For example Your friend next to you If his heart Suddenly changed Wouldn't you Think it was the work Of the phantom thieves No doubts at all However There is a large problem In your reasoning Whether the thieves Actions are good Or not I feel there is A more important Issue at hand Hmm What do you mean The matter of how They change people's hearts If they honestly Possess that ability It could be used For more than Extracting confessions It could be that What seem to be ordinary crimes Are actually being perpetrated By these methods You know You're absolutely right Oh Please don't misunderstand This is all purely hypothetical It is only if people It is only if people who can use such a power Truly exist Either way though This cannot be ignored The existence of the phantom thieves Would be nothing but a threat To our everyday lives To be honest I'm already working alongside the police To help sort out this matter It kinda seemed like what he was saying might be right He made it sound like we're the baddies I don't like it That stuff about the police Do you think it's for real He can say whatever he wants The justice of it all Is something we can decide for ourselves Oh sorry I gotta go take a leak Can you guys wait here I'll be right back Oh my god I'm gonna keep going okay Oh it's you I'm glad I found you I wanted to thank you in person To paraphrase Hegel Advancement cannot occur without both thesis and antithesis My apologies What I mean is that our discussion was quite meaningful Few people around me are so willing to speak their minds as freely as you did earlier Adults are only interested in using the young All they simply do is the adults say There are too many irresponsible people in these modern times I can understand why you'd support the phantom thieves It's possible that this group is just as you believe And they are truly acting with good intentions Since they have special talents I assume their hearts must be burning with a sense of justice and duty But that justice is merely a facade Concealing their lack of true strength That's why I believe If a truly powerful opponent were to corner them They would flee without a second thought Oh You really are intriguing I bet you'd make for a worthwhile debate partner on the subject If it's all right If it's all right with you Would you continue sharing your thoughts with me? Thank you That's great news I sense something in you that's quite different from other people I guess you can call it my detective's intuition Kidding of course I can't believe you evaded the police's network until today The only logical explanation is that someone in the police has ties to the phantom thieves Explain yourself I am thou Thou art I Thou hast acquired a new vow It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity With the birth of the justice persona I have obtained the wings of blessing that shall lead to freedom and new power All right Ah, yes We should exchange contact info And registered Well I hope to see you again sometime soon A detective's intuition, huh? We shouldn't underestimate that On the other hand There's an awful lot we could learn from him If he contacts you Try hanging out with him Sorry for taking so long Wait, was that a catchy? I can't stand that high and mighty attitude Just breathing the same air as it makes me sick Come on Let's go Oh, it's fun Um dia interessante também Mas que passeio mais sem graça Eu não sei porque vocês reclamam, cara É TV É assim É maneiro Ah, aquele bastardo do Aquete Pensando só no que ele falou Já me deixa Cheio de raiva Ele claramente tá Tirando todo o crédito que nós fizemos E ele só tá dizendo aquilo porque ele tava ao vivo também Não fique com tanta raiva Medite Vai te fazer bem Haverão sempre pessoas que nós salvamos Haverá pessoas Não haverão Isso não existe Essas pessoas Que nós salvamos Para elas nós seremos heróis Os Phantom Thieves E eu sou a prova viva disso Ah, mas que fofo você dizer isso Mas eu não tô puto com a Cat Ainda assim A Cat disse Tava mesmo errado Eu sinto que ele tinha um ponto Só pode estar zoando, né não? Digo Tá mesmo tudo bem Nós Mudarmos as pessoas assim Só porque eles são criminosos Isso não parece um pouco egoísta? Nós somos os Phantom Thieves, né? Eu duvido que todos perdoem a gente Pelo que nós fizemos com o Mother Rummy Ainda assim Eu acredito que aquele foi um mal necessário Que a Mochira também Se não fosse por nós Ele estaria ainda continuando daquele jeito de merda dele Isso é verdade, mas... O que você acha, Jack? Nós somos sendo egoístas Eu já disse o que eu acho no último episódio Mas nós estamos ajudando as pessoas no fim das contas Então por mim, tanto faz Acho que você tem um ponto também Hum, eu acredito que o melhor caminho que possamos seguir agora É continuar na justiça Não essa lei que ele falou Será que isso não é o bastante? E com as decisões unânimas também Nós não devemos ter problema em... Fudir das nossas morais Ah, eu acho que você tá certo Desculpa por remontar isso, mas... Relaxa, eu não tô pensando em ser desfantativos nem nada, tá legal? Espera só, Cat Um dia você vai ver quem estava certo de verdade Ok, vamos parar de falar dele agora, tá? Tchau Eu não reclamaria de ter um detetive do nosso lado Ai, meu Deus Céus, eu estou furioso Você ouviu o que aquele Aket disse? Não foi, Turner? Como ele se atreve a dizer que os Phantom Tives são criminosos? Como administrador do... Do website do Phantom, aficionário Eu não posso ficar quieto quanto a isso Por favor, fica quieto, me chum Eu vou mostrar pro Aket o que as pessoas online realmente pensam Eu vou mudar a pergunta da pesquisa amanhã de manhã A justiça está do lado dos Phantom Tives Continue com o seu bom trabalho Eu não sei! Ele é assim mesmo, Moura Eu só aceito é isso Enfim Pessoal, vou encerrar esse episódio por aqui Muito obrigado Não sei ainda! Não sei ainda! Não sei, deixaram seu like, por favor Eu detesto pedir isso Mas eu estou amando fazer essa série Eu estou amando ler os comentários E todo mundo que está gostando também da série E tudo que eu quero é que essa série valha e possa alcançar mais pessoas Então se vocês puderem tanto compartilhar esse vídeo ou os outros da série Com alguém, algum amigo de vocês Isso significaria o mundo pra mim, pessoal Eu detesto pedir essas coisas, mas Eu acho que é um mal necessário Como o próprio Yusuke disse Então, é Muito obrigado por assistir esse episódio Obrigado, Gaspinder Panapop Lobinho Taquinha Red Thunder Jordana Garcia Aketi Paloma Santo Renamami Gu Ikagu e Sonokara Por serem membros do Phantom Tive E eu os vejo no próximo episódio de Persona 5 Royal, pessoal Até mais 厚vic E é H everything Pespets Música 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 Música